Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista o meu futuro e o meu corpo E me ama como eu abro você Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de fim, fim da contraria Vem ser conquistado o mundo E me tira o que é seu E o que é esse amor E os sonhos Sonhos de você Vida, hoje a dia eu se vejo No meu sonho Aquele é você Oh, meu filho Nunca mais tem o vento Você ama Tudo pode vencer Vem, vai ser diferente O que mais ninguém faz Faz parte de fim E tem muita delícia Vem, eu quero pescar o mundo E tudo que tu noves Ensé o que mais ninguém faz Vem, eu quero pescar o mundo E os sonhos E os sonhos Só tem você Vida, hoje a dia eu se vejo Vida, hoje a dia eu se vejo Vem, mas é diferente O que faz e quem faz Faz parte de mim Vem, vem, só que estás no mundo E me dê o que é seu Tudo que te amou Vem, só que eu sei Conte a minha sequência O meu sonho Diga quem é você Nunca mais tenha medo Faz quem ama Tudo pode vencer Vem, só que eu sei Você Vem, você Muito bem Tudo pode vencer Vem, está O meu futuro e o meu futuro Vem, você Deixa, deixa, deixa Vem, você Vem, você Obrigado.